A nossa campanha não é do ódio, é da alegria, nossa campanha não é do desespero, é da esperança, nossa campanha é do sonho, nossa campanha é da vitória do povo sobre todos aqueles que acham que são donos do Maranhão. Para o povo que busca justiça social, é bom ter um governador que foi juiz e combateu a corrupção. Num tempo em que falta ética na política, é bom saber que Flávio Dino foi deputado e ajudou a criar a lei da ficha limpa. Em um Estado que cansou dos privilégios, é fundamental ter um governo que é primeiro lugar em transparência. E em um país que precisa de políticos decentes, dá orgulho ter o governador que mais cumpriu promessas no Brasil. Quando você tem um compromisso autêntico de vida com a causa da justiça, você não teme ser injustiçado, porque você sabe o que você está fazendo. Flávio é um homem de palavra e quando ele diz que tem compromisso com o povo, pode acreditar. Tanto é que é verdade que eu criei o seu slogan, um grande mandato merece mais quatro. Quando ele diz que vai levar policlínicas para todas as regiões, é porque ele entregou oito grandes hospitais regionais e que funcionam de verdade. Tem esperança que Deus abençoe para ele continuar, para ele nos ajudar muito mais. Quando ele diz que vai colocar mais policiais, é porque já temos a maior tropa da nossa história. Aí os policiais aí, botou foi muito aí, pretende botar mais ainda, né? Quando ele diz que vamos chegar a 100 IEMAS e 150 escolas de tempo integral, é porque ele já fez 26 IEMAS e 40 escolas de tempo integral. Ele é o melhor governador do país. Quando ele diz que vai fazer o cheque cesta básica, é porque ele já fez o cheque Minha Casa e o Bolsa Escola. Na época que eu estudei, não tinha computação, os professores faltavam. E hoje tem passeio para a feira de ciência, tem o programa do Bolsa Material. A minha mãe costuma falar que é para nós estudar, porque nós temos o privilégio que ela não teve na época dela. Eu me inspiro na minha mãe, sabe? Meus filhos se formando, para mim, é a maior riqueza que eu vou ter na minha vida. O que ela não teve, a gente tem hoje. Ele falou e ele cumpriu. Nós fizemos muito, mas a maior obra de um governo está nas pessoas. Mudar de verdade a vida das pessoas. Por isso, nós vamos continuar chegando onde nenhum outro governo chegou. Olhando para todos e especialmente para quem mais precisa. Essa é a verdadeira mudança. Flávio Dino é o governador do trabalhador. Que mais investiu em educação. Que fez de São Luís a capital que mais gerou emprego. E que sempre teve um olhar voltado para quem mais precisa e para as mulheres. Por isso, eu estou com ele. E eu quero convidar todos e todas para virem com o Meia 5. Vem com a gente. Carta de Lula para Flávio Dino. Amigos e amigas do Maranhão. Estive recentemente aí, quando finalizei a nossa caravana pelo Nordeste com um belo ato político na Praça Pedro II. Eu confirmo o que disse a vocês. Flávio Dino faz um governo sério, com um trabalho firme em favor dos mais pobres e das causas sociais. Por isso, me dirijo carinhosamente a vocês, pedindo todo o apoio possível para que o companheiro Flávio Dino continue governando Maranhão e ajudando o nosso país a ser mais justo. Abraço do Lula. O candidato do Lula é Flávio Dino à reeleição. O melhor governador que o Maranhão já teve. E vamos a uma grande vitória no Meia 5.